Tempo de Esperar, de Ana Meireles Eu gosto disso, de saber que as horas que me visitam na surpresa, nas incertezas, são as mesmas que vão embora e se despedem sem deixar rastro algum dos assoalhos por onde piso, e me convencem da sua evanescência, da sua corpulência em me focar e desfocar.